Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje a gente já tá aqui no grande aniversário do Free Fire, né? No dia 24 A gente recebeu muita coisa, ganhou 5 tickets grátis, ganhou essa skin aqui, né? Que eu tô com o capacete dela A gente ainda tem muita coisa pra ganhar Hoje às 12, às 13, a gente vai tá podendo tentar ganhar o cubo aí Talvez, eu não sei, eu vou tentar jogar bastante nesse horário Pra ver se eu ganho e trago aqui pra vocês, se eu ganhar A gente também tem um patch que a gente vai ganhar aí jogando o modo cabeçudo Vou jogar nesse instante esse novo modo também pra tentar ganhar E o que eu quero falar com vocês hoje é isso aqui Chame seu amigo de volta Muita gente tem dificuldade pra completar esse evento E eu vou tá esclarecendo todas as dúvidas aqui nesse vídeo Esse evento consiste em você chamar o seu amigo de volta ao jogo Que está pelo menos 7 dias sem jogar Eu vou tá ensinando pra vocês como você pode tá fazendo isso E dando algumas dicas também de o que você pode tá fazendo pra completar isso aqui mais fácil Se você chamar um amigo de volta você ganha uma caixinha né De que você pode obter 9.999 diamantes E também você ganha 2 tickets de arma royale 3 amigos você ganha 2 dessas caixinhas E 2 tickets do novo sorte royale E com 7 amigos você ganha aí a caixa da Scar Bora acessar aqui Que a gente pode dar uma olhada melhor no evento E aqui com no caso 7 além das caixas de 10k Você também ganha 10 dessas caixinhas de 9.999 diamantes Quando você insere o ID né E convida Você ganha aí também uma caixa e 2 tickets de arma royale Então como é que isso aqui vai funcionar Você vai vir aqui né nos amigos Vai aqui em amigos No caso amigos da plataforma E aqui são a galera que você conhece pelo Facebook também Então o que é que você vai fazer Você vai apertar nessa palminha E quando você apertar Você vai ser direcionado aí Pra uma coisinha do Facebook Pra um... Como é que chama? Pra uma abazinha do Facebook E lá você vai mandar um convite Chamando seu amigo a jogar mais uma vez Só que aí não basta você só convidar Você também tem que fazer com seu amigo ou entre Então a dica que eu dou É você procurar os amigos Quando você vem aqui Ele mostra quanto dia Quantos dias né No caso o amigo tá sem jogar Como vocês podem ver A maioria aqui tá 30 dias sem jogar Então se tiver a partir de 7 dias sem jogar Você chama E você convence seu amigo aí A entrar pelo seu pedido Que você enviou pelo Facebook E aí se ele entrar Você já vai tá ganhando O seu... O seu bônus né Que no caso Depende de quantos são Você vai ganhando mais itens Porém tem outra maneira Que eu vou tá comentando pra vocês Ela não vai valer muito pra esse evento Porque como vocês podem ver Ele reseta em 6 dias Mas é uma dica que vocês podem tá usando aí Esse evento sempre tá voltando Então quando ele voltar Vocês já vão tá pronto Pra ganhar todos os itens De maneira fácil A dica que eu dou É vocês criarem 7 contas Porque normalmente o valor máximo De pessoas pra convidar É 7 mesmo Então você cria várias contas aí E deixa elas inativas E aí quando chegar o evento Você simplesmente convida elas Pelo Facebook É só fazer amizade com essas contas E aí vocês entram no jogo Pelo convite E vocês conseguem ganhar Todos esses itens Sempre que tiver esse evento É uma dica bem interessante aí Tem muita gente que faz isso Porque esse negócio De chamar um amigo Às vezes é um pouco complicado E tem gente Por exemplo No meu caso Tem muitos amigos Que tão há muito tempo Sem jogar Mas tem muita gente Que os amigos todos jogam Todo dia E aí não consegue achar 7 pessoas que tão sem jogar Pra poder convidar Então essa é a dica Que eu tenho pra vocês Comente aí Se você tiver alguma dúvida E é só fazer isso Mandar um convite lá Certinho Pedir pro seu amigo entrar Inserir o seu ID Você copia e manda pra ele Inserir lá No convite E aí você vai estar ganhando Além desses prêmios Os prêmios aqui E tendo a chance de ganhar 10 mil diamantes Se essa dica te ajudou Se inscreve no canal Compartilha pros amigos E vai ter provavelmente Outro vídeo hoje Teve um vídeo ensinando A achar os bolos E a pegar o cubo Então dá uma passada lá também É isso aí galera Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Comenta aí alguma coisa Que eu vou estar respondendo todo mundo Mas é isso aí É nóis Valeu Falou